O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou. Oi, diz aí meu Ceará, Oswaldo Azim, a fera no ar. Oswaldo Azim, oswaldo Azim. Amigos da CUB, torcida amiga, meu abraço. Bom dia, Brasil. Bom dia, Fortaleza, capital do Nordeste. E um bom dia pra você também, pra toda. E o Jacques Marinho, ô Jacques Marinho, Jacques Marinho não deu. E vou te contar mais, viu? Eu falei isso aqui ontem, falei, hein? Eu disse que o Fortaleza não vinha bem. O Fortaleza disputou nove pontos, ganhou um. E se ele apresentasse aquele futebol que apresentou contra o Atlético, o Atlético Paranaense, lá na Baixada, como chama, ele não ganharia do Corinthians. Eu sei que futebol ninguém adivinha. Mas você tá vendo. A produção cair, é fácil de você enxergar. É fácil. E a realidade chegou ontem. Como disse um torcedor ontem, o time do Fortaleza é um time caseiro. E é. Comentei sobre isso ontem. Que não tem talentos. Ele é um talento, o time do Fortaleza. Até citei que o melhor jogador é o Porquetino, e é porque é mesmo. O Atlético Paranaense não jogou nada. O Atlético Paranaense foi um time frio, sem vontade, sem raça. Olha a maneira da postura do Fortaleza em campo ontem. Não é o Fortaleza que nós conhecemos. Não é. O time, eu diria até que foi até covarde. que eu não sei nem o que dizer. Eu acho que amarelou. Deixou o Corinthians jogar à vontade. 2x0 foi pouco. Foi pouco. teve chance de fazer três, quatro e até cinco. Eu não vi ninguém jogar futebol ali ontem. Eu vi naquela, e me engano é que eu gosto, faço de conta que estou jogando, e não está. Não está. O que está acontecendo eu não sei, mas que o Fortaleza não vem bem, não vem. E pode dar adeus à sul-americana também, como deu na Copa do Brasil, como deu no campeonato cearense. Entendeu? E o Fortaleza enche o estádio, uma multidão dentro do estádio, para ver ali o Fortaleza jogar daquela maneira. Qual foi o que está perigoso do Fortaleza? Me diz aí. Me fala. O time entrou na área, mas não chuta no gol. Me fala. Quando chutava, parecia que estava atrasando a bola para o goleiro. Vocês podem se aborrecer, mas eu digo, gol de fora da área, o goleiro não é para tomar. E o João Ricardo, que é um goleiro, ninguém discute. Mas o gol que tomou ontem, foi igual aquele do Richie e do Ceará. Mesma coisa. ele não está vendo a bola de fora da área, da intermediária, quase no meio do campo. Que o chute foi bonito, o chute foi bonito, foi. Mas nem por isso eu vou tomar. Se eu estiver bem empilionado na trave, eu não tomo. Não tomo, não aceito. quando ele pulou a bota, era o chute. Disse a fora, a zaga deixar juntar. Como eu falei, e vou repetir, o cinturão de defesa, o goleiro entra também na parada. A defesa tem que ser completa, do zagueiro ao goleiro. E o segundo gol, ele deu de bandeja. Ou não foi? Como é que um goleiro, como o João Ricardo, rebate uma bola para dentro da área, onde está ali os atacantes, e logo no pé de quem? Do Yuri Alberto. Só teve o trabalho de voltar para dentro. Pronto. E isso a fora, um, dois, até três gols que foram desperdiçados. E o Corinthians chegava na hora que queria, na área do Fortaleza. O Fortaleza não está bem. Não está bem. E vamos dar graças a Deus, ele ter feito esses 49 pontos. Que aproveitou no início do campeonato brasileiro, e chegou na realidade até assumir a liderança. Assumiu a liderança do campeonato brasileiro. Mas depois que enfrentou o Botafogo, enfrentou o Internacional, enfrentou o Atlético, só aí são nove pontos. Ele só ganhou um. então, não está bem. Eu venho falando isso aqui desde o jogo internacional. Vocês têm que ver a realidade do Fortaleza. até falei que a torcida tem um excesso, um excesso de amor ao Fortaleza pelo exagero da maneira que eles querem. eles querem que o Fortaleza seja campeão da Copa do Brasil, seja campeão da Sul-Americana, seja campeão do Cearense, entretanto, não conquistou nada. não conquistou um título aí no Fortaleza. Eu sempre falo isso aqui, você, para confirmar que é grande, você tem que conquistar título. conquistar título em clube grande hoje, como é o Fortaleza, que é destaque até do futebol mundial. Mas você tem que se comportar até a postura de um time grande. Não é enfrentar um Corinthians e amarelar, não. Fortaleza foi covarde. Não jogou o que era para jogar. Não se apresentou como um time grande. Desrespeitou a sua torcida. Não gostei. Não gostei mesmo. Um time como o Fortaleza, que assume a liderança de um campeonato brasileiro. Vai a campo para brigar por uma Sul-Americana. vai enfrentar um Corinthians que está lá lá embaixo da tabela do brasileiro. E me faz uma apresentação daquela. Meu amigo, que decepção, que vergonha. Falei até falado no oferecimento dos milionários anunciantes pelo rádio. Atenção construtor, metalúrgico e consumidores de ferro e aço em geral. Venha para Noronha e Noronha comércio de ferros, colunas, virgas e radie sob encomenda, forro volta e rama, barras chatas, redondas, quadradas e cantoneiras, tubos e metalons, telas para piso, corte e dobra de chapas para a sua estrutura, calhas em alumínio ou seu perfil, chapas, barras chatas e cantoneiras inox. Envie seu projeto que preparamos seu orçamento, tudo em até três vezes no cartão sem juros, telefone trinta e dois noventa e dois quarenta e cinco cinquenta e quatro. Olha a hora, olha a hora, são seis, seis mais trinta e seis em cima do ponto na grande fortaleza capital do Nordeste, terra do doutor Costa Araújo, e Zé Lindo da Silveira Filho. Olha, quando eu falo aqui que o futebol cearense é o mais usado e o mais roubado, é porque eu estou aqui impressionado com a quantidade de ingressos, de ingressos doados pelo fortaleza. Segundo Maurício Santos, eu ouvi bem, mais de seis mil, vou repetir, mais de seis mil ingressos foram dados. E se você prestar atenção, quem recebeu tem condições de pagar. Agora, engraçado, eu sou um só torcedor, pago o meu ingresso adiantado, se eu não puder comparecer ao estádio, tendo feito o meu check-in, fiz o meu check-in na segunda-feira, mas até quinta-feira eu não tive condições de chegar ao estádio, eu vou ser penalizado. Eu vou ser penalizado. Daí você pega mais de seis mil ingressos, dá para uma cambada que ninguém sabe quem é, está fazendo política, está fazendo política. Olha, o fortaleza começa a ser usado na política. Estou falando disso aqui. É brincadeira, mais de seis mil ingressos, é uma cidade. É uma cidade. Por qual razão eu vou dar seis ingressos? Para quem? Para quem? Estão de brincadeira com o futebol. Aí reclamam porque é um torcedor que já paga adiantado, que é o sócio-torcedor, reclama porque ele fez o cheque e não foi. Mas já está pago o ingresso dele. E esses mais de seis mil que não pagaram absolutamente nada, cortesia à vontade para ganhar a voto. está sendo usado fortaleza na política. Pronto. É isso que vem acontecendo. Porque não se há limite. Eu queria ver a quantidade desses ingressos. É o fortaleza na Fares Lopes. Quero ver. Porque eu não sei também para que o fortaleza vai para Fares Lopes. Fazer o que? porque vai perder a senhora americana. É isso. Já está se entregando. Já está se entregando. Fortaleza tem que prestar atenção e graças a Deus ele já está confirmado no campeonato brasileiro para 2025. porque o fortaleza hoje, pelo menos o que eu vi ontem, não é aquele fortaleza que nós conhecemos. Que levou quase 50 mil pessoas para o estádio do Castelão. Não é brincadeira, não. 50 mil pessoas é a população de muitas cidades que tem aí no interior do Ceará. Eles pensam o quê? Aí vai para o estádio para ver uma apresentação apagada, sem vontade, o time sem vontade. Você tira um, dois jogadores com vontade, outros não. Ninguém é cego, eu pelo menos não sou. Em futebol, não. é em duas coisas que você não me engana. É em comércio, principalmente, na área de restaurante e futebol. Não me engana. E eu não deixo passar. Quando eu vejo o erro, eu chamo atenção. Porque é necessário fazer o alerta. Não se admite um time como o Fortaleza ou um clube como o Fortaleza chega a assumir a liderança do brasileiro, como eu sempre digo, quanto mais você cresce, mais responsabilidade você tem. Aí, três jogos, nove pontos, ganha um. O que é isso? está de brincadeira? Está de brincadeira? É uma das coisas que não combina, sabe? Há exemplos de mais seis mil ingressos. De graça. De graça. Se duvidar, ainda paga hoje para ir para o estádio. é a política dentro do futebol. É o Fortaleza sendo usado. Falei, até falado, no oferecimento dos milionários anunciantes pelo rádio. Atenção, construtor, metalúrgico e consumidores de ferro e aço em geral. Venha para Noronha e Noronha Comércio de Ferros, Colunas, Virgas e Radiê sob encomenda, forro Volterrama, barras chatas, redondas, quadradas e cantoneiras, tubos e metalons, telas para piso, corte e dobra de chapas para a sua estrutura, calhas em alumínio ou seu perfil, chapas, barras chatas e cantoneiras inox. Envie seu projeto que preparamos seu orçamento, tudo em até três vezes no cartão sem juros, telefone trinta e dois noventa e dois quarenta e cinco cinquenta e quatro. Olha a hora, olha a hora, são seis, seis mais quarenta em cima do ponto na grande fortaleza capital do Nordeste, terra de Maçorério e Roberto Barros, olha. esquisito, olha, eu achei tão esquisito aquele jogo, sabe? Até mesmo o doutor Pablo estava murcho na beira do campo. Parecia que ele sabia que o Fortaleza ia perder. Fortaleza não jogou o que é para jogar. Não jogou o que sabe, o time entrou murcho. Não me conformo com aquela apresentação de ontem. nós sabemos que o elenco do Fortaleza é limitado, mas sabemos também que o pesado, forte dele é o coletivo, é a vontade, é a força, é a raça que não apresentou isso ontem. Perdeu de dois como poderia ter perdido de quatro. aí é mais uma competição que dá a Deus. Ou você vai acreditar que o Fortaleza vai chegar lá em São Paulo, vai ganhar do Corinthians de três a dois, ou de três a zero. Eu queria que isso acontecesse. mas pelo que ele vem apresentando, ele tem que olhar agora para o Bahia. Ele tem que olhar para o Bahia. Porque se fizer aquela apresentação de ontem, vai ler a pé de novo. aí eu estou vendo e estou alertando. Estou alertando com respeito à torcida do Fortaleza. A torcida do Fortaleza não merece uma apresentação daquela. Não merece. É uma torcida que incentiva, que prestigia e vai ver uma apresentação daquela e vai ver O que é isso? O que é isso? Aí vocês querem que não fale nada. Querem que bata palma que está tudo bem. São umas coisas engraçadas, sabe? Não dá para entender.